Uma mulher que cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas acabou sendo morta com vários tiros enquanto se divertia com amigos. O crime foi praticado na frente de várias crianças, uma judiação, gente, de todas as formas. E, obviamente, elas ficaram aterrorizadas com o que viram e traumatizadas, não tem como não ficar. Neto, roda a matéria, por favor. O crime cometido contra Stephanie Lorraine Moreira da Silva, de 28 anos, aconteceu em uma residência localizada no bairro Rondon, no segundo distrito de Jiparaná. Conforme informaram algumas testemunhas, Stephanie estava na companhia de alguns homens ingerindo bebidas alcoólicas quando ela foi surpreendida por homens que passaram em uma motocicleta, sendo que o que estava na garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários tiros. Stephanie foi atingida por pelo menos sete disparos de arma de fogo, sendo socorrida às pressas por uma equipe médica, sendo levada ao hospital municipal. Porém, devido aos gravíssimos ferimentos sofridos por esses disparos, ela acabou indo a óbito. Os amigos comentaram que, durante todo o dia, Stephanie conversou com alguns colegas, organizando, então, essa confraternização. A Polícia Civil foi informada sobre esse caso e já iniciou as investigações para tentar identificar quem são os autores deste homicídio. Vale destacar que Stephanie cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas.